E a Prefeitura teve bastante trabalho após a chuvarada deste final de semana, viu? Quatro famílias, inclusive, receberam aí a auxílio da Secretaria de Assistência Social e nove semáforos foram consertados. Logo pela manhã, equipes das secretarias estavam nas ruas trabalhando para amenizar e solucionar alguns problemas ocasionados devido às chuvas. Equipes da Secretaria de Infraestrutura fizeram o reparo em nove semáforos danificados com os raios, como destaca o secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre. Quanto aos semáforos, nove semáforos apresentando problemas, por conta da descarga elétrica que houve aqui, principalmente dentro do município. Nós conseguimos, no dia de hoje, resolver todos eles. É claro que tem uma certa demanda de tempo, mas nós conseguimos pegar e colocar eles funcionando todos normalmente. Hoje foi a segunda-feira que, além dos servidores do município, as terceirizadas trabalharam muito para recuperar o nosso município diante das chuvas que tiveram ontem. Equipes da Secretaria de Assistência Social também estiveram percorrendo bairros de Três Lagoas para verificar a situação de famílias que tiveram algum prejuízo devido às chuvas. Nós já tivemos alguns casos, principalmente no bairro Alvorada, onde alguns parceiros e as próprias unidades estiveram visitando algumas unidades para verificar de fato o que precisava ser ofertado e quais eram as dificuldades e o que de fato aconteceu. Então, geralmente, entra a porta de entrada, é a unidade do CRAS, Defesa Civil e Bombeiros. A Secretária de Assistência Social destaca quais são os auxílios oferecidos para as famílias. Bom, no primeiro momento, é de acordo com o benefício eventual, ele é regulamentado pela Resolução 13 do Conselho Municipal de Assistência Social e a gente sempre reforça pela questão dos critérios, né? Meio salário mínimo, inferior ou a meio salário mínimo, os critérios. E essa família, se ela não tiver o cadastro no Cade Único, o CRAS vai providenciar. E aí depende do que ela precisar, né? Pode ser, às vezes, um colchão, lona, um alimento, né? Então, a equipe do CRAS vai até a unidade, vê o que de fato aconteceu com essa família, vê se ela está dentro dos critérios, né? Para poder estar disponibilizando o benefício. E aí, dependendo também, vê o que mais essa família precisa, né? Às vezes tem uma criança que precisa ser inserida num serviço de convivência, né? Um idoso que precisa de algum benefício, né? Então, a gente olha para esse todo também da família. Ainda de acordo com a secretária, quatro famílias receberam auxílio. E não houve casos de famílias que foram para abrigos. Não houve casos, né? Com desabamento ou situações de desabrigamento, né? Mas se fosse o caso de uma grande tempestade, alguma coisa que entra em situação de calamidade pública, a gente assona, né? Ou se monta um abrigo de emergência ou leva para as unidades de acolhimento que hoje a gente tem, né? É a população em situação de rua também. A gente já foi hoje, já fez alguns, teve esse olhar também para eles. Mas eles também não nos procuraram, né? Para que pudesse trocar roupa ou pegar roupa, né? Não teve uma grande procura de serviço por conta da chuva, né? Continuou dentro do fluxo normal.